Aproveitar a chuva para ir pedalar Esse vídeo aqui eu não tinha postado ainda direito Até o Diretriz Acho invocado O negócio desse aqui não tem nada, 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 nada demais Já vai vir com a modificação Monetização e nada é corda Ei, YouTube, velho Vamos pedalar Não vou levando suporte, não vou levando nada Se o áudio ficar ruim no caminho É só levar essa caixinha aqui por causa da chuva E é mais só para completar Aqueles 600km lá Faltando 36, não pode deixar passar não Último dia do mês Simbora Partiu mais um pedal Está aqui Finalizando os 600km Não sei como é que está saindo o áudio Não é porque a câmera está no suporte assim Ela resiste bem a água a câmera Só que até ali ficar o tempo todo molhado E não tem como ficar o tempo todo limpando Eu preferi colocar na caixinha para poder aguentar bem Eu não sei como é que está o carro do vento Para dar caixinha aqui e protege É um pedal básico Só para completar mesmo Não sei se é isso do mês, né Não tinha feito esse ano ainda Tem um pedal marcado para mais tarde Com esse tempo aqui chovendo É trilha Não sei se vai dar para a gente fazer É por isso que para garantir logo Resolvi logo vir Fazer esse pedal Será que a sua tempo piorar? Ou Se continuar do jeito que está E quiser fazer Estamos dentro Estamos no meio Vai que está Chuvinha dessa Está tirando a marizinha, né Enquanto eu cheguei cansado Ia passar um pouco de água Para poder tirar Vai lá da água da praia, né Que a gente foi na lagoa Acabei não passando Mas chegar tem que passar do mesmo jeito Porque chuva É incrível Já oxida as peças do mesmo jeito Você pega uma chuva Se você deixar A parte depois fica toda Marcada, né Querendo criar ferrugem E aí sim, vamos embora Vamos até a PRS Vamos voltar para casa Nove e meia da manhã Nove da manhã Bora As coisas que o pedal proporciona Um colega aqui Lá do Paracurô Como é teu nome? É de gel É de gel Olha só a história do homem É de gel Saiu para ir na esquina Ontem Foi ontem? Ontem Ontem Acabou esticando o pedal Foi parar no tururu Dormiu lá na casa dos pais dele E quando agora está voltando para casa O homem mirou na esquina E a prova viva é isso aí Olha o roubo com o homem Despreparado não veio Com nada de shortzinho de gel E nem nada não Não sei A prova te dizer Acabou você disse que o pedal não tem coisa loucura no meio da vida É bom demais Mas você sai com a intenção de fazer alguma coisa O negócio é bom A gente esquece da vida e tudo Mas quando dá fé esquece de voltar para casa Mas é isso aí E aí Milson, valeu Um pedal, cara Deus quiser logo a gente se contra por lá A gente sabe bater um pedal junto Valeu meu filho Show Vamos pedal, cara Valeu Até mais Valeu Passamos agora para o Curuatar Até da PFF Vai um negócio bacana, né Do Começar aí eu para Pedalar lá do nada De Paracuru hoje Acabou indo Devagarzinho Em Tururu Na casa dos pais dele Bacana Muito top Legal Eu passo chegando aí na PFF E dá só um balão que eu lá no de trás E vamos embora Não entende Beleza Não entende Não entende Não entende Não entende Mas também Não entende E aí E aí Acabei tirando a câmera da capazinha porque tá arrebaçando muito. Chava do frio e chava toda embaçada, guarda d'água, tá com a camisa suja viu, pelo menos é nas mangas né, onde era pra ser branco, vim ver nesse suite. Tá meio meladinho. E aí? E aí? E aí? Pois é, lá tinha editado o vídeo ontem, programado e tudo pra poder sair agora de manhã, antes mesmo de sair e receber aquela notificação. E não é por isso que eu vou deixar de não enviar vídeo. Mas é, sei lá, os vídeos quando eu faço com o Hernandes, tem muito mais trabalho pra editar. E eu não vou falar palavrão, vou ter que editar, cortar, algumas coisas eu vou e boto só na fala, outras coisas eu não boto. Apesar demais, evito música, evito tudo. Não sei nem por qual o motivo de acontecer daquilo. mais, vou pra frente. Sei que, falando um pouco lá da lagoa lá, fiquei impressionado viu, como é incrível. pra ajeitar ali, no inverno não vou ajeitar. Fazer a barreira e tudo ali de novo. Pra encher de novo. Lá. Aqui, logo logo se resolva, porque... Por causa daquele ali né, um ponto turístico. Onde vai todo mundo tomar banho. Se divertir. Gera emprego pro pessoal. Questão de venda e tudo. O pessoal vai pra trabalhar lá, ajudar. Gera economia né, também. Dinheiro né, roda lá. Faz lá e negócio desse. Meia ruim pra todo mundo. A chuva deu uma paradinha. Deu uma trégua. 10 e 10 agora. Fazer que hoje eu fico queimado de novo. Vou rodar outra vez. Achando que não tem sal, achando que não tem sal. Já já estamos em casa. Tchau. 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 o braço do Kruatá braço do Kruatá braço do Kruatá o braço da BR o braço madeira do o braço 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 Passando pela lagoa, pegando a berra e vamos pra casa. Opa, chefe, pão. Quem é sofrido, hein? Vamos ver o que é, não. A gente foi só fazer um longão, dá tranquilo. Querendo longões, longões ou longão, sei lá. Só que desgaste, mata demais a gente. É, deixa eu ver. Desgaste demais a gente, olha o sol. O pedal não rende, cara. Não rende de jeito nenhum. E já fica já, a bunda ali dolorida e tudo. E sol quente. E às vezes, a gente sai pra sair no sol. E no caso, quando a gente sai de manhãzinha, sei lá, de madrugada, a gente pedalando durante o dia, o sol vai chegando, maltratando a gente ali, só que a gente já tá limbalo, né? Aí para nos campos pra almoçar, sei lá. Pra descansar e almoçar, né? 10h30, 11h, aí quando pega eu tomo banho. Pega e vai e se vestir. Vai sair 2h da tarde. Ah, vai, não é de Deus, não. É uma preguiça misturada com arrependimento, com tudo no mundo. E não rende, não. Não rende de jeito nenhum. Você pedala, pedala, parece que não sai do canto. Mas é bom. Bom. Eu fiz ainda não longão ainda nesse ano. Vamos ver se... Daqui pro finalzinho a gente faz pelo menos um de 200, né? Mas ninguém fez longão. A gente faz mais um. Eita! Quase chegando. Passa aqui pela ponte. A gente dá as melancinhas. E a ponte ali do... Do Léo. Do Léo. Isso aí, mais 36km pra conta. Obrigado, senhor. Mais um pedaço. Obrigado por terem levado, terem trazido. São e salvo. Obrigado pela proteção. Obrigado pelo mês maravilhoso. Tá chegando, seja... Igual ou igual... Desse lado... Caminho... Filho, meus amigos, pra cada um. Que maio... Seja o mês especial pra todo mundo. Opa! Tá chegando já. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Mais tarde, vai. Mais pedaço, Deus quiser. Valeu, até amanhã. Fui. Aqui fizemos 37km. Já tá vendo. Salvar. A garrafa da Aila 750. Menos do que um, ainda tem a água, né? Ok. Pronto. Tá transferindo. Aí, aqui... Aí, aqui a gente vai pro estrava. Atualizar aqui. Você. Atividade. A Santa Divija, ainda. Vê se subiu. Tá transferindo. Transferindo ainda. Mais ou mais, sim. Tô falando ainda. Pronto. Já tá avisado. 37km. Parabéns se alcançar sua meta de distância. Grupo. Desafio. Ativo. R$6тор. Cadê dos R$600? R$400. R$200. R$600,00. R$600,00. Batemos os R$600,00 também. Show de bola. R$400.00.